Não é tão valorizado como deveria ser o Zagallo, porque conhecia futebol. Mudou totalmente o perfil da forma da seleção jogar. Com a comissão técnica, poderia sugerir ou auxiliar. Nenhuma seleção fez isso até hoje. Na verdade, a gente desenvolve a todo o jogador. Quando o jogador já é o Zagallo, Zagallo já se conhece pra fazer o jogo da Brasil. Preciso sempre fazer a primeira vez. A gente não mudou as possibilidades que já sejam cuz para o jogador da Brasil. Faz o jogo de jogo na verdade depois que a gente fará um gol de prazer em torno a garotinha. e depois um gol que fez a final prazer. Agora eles foram fechados em todo o time, depois, um, a parqueta, um... o Zagalo, Vava, Garanti e-vare a chai nata e foi fechado por causa do Zagalo em cada dia. Então, por isso, o Zagalo, ele era fechado por causa do Zagalo. O Zagalo, ele estava fechado por causa de uma fase do Zagalo. Agora, ele estava fechado por causa do Zagalo, Cristiano Ronaldo já conseguiu. Então, ele conseguiu fazer isso. Então, no clube nível, tem uma cultura muito boa, tem uma cultura de Botafogo, tem uma cultura de Botafogo, tem uma cultura de left-wing. Por isso, ele conseguiu fazer isso. Como ele faz o caminho diferente, tem mestrado o quase 1870, fiz 100 cioè trincamente por quando. Também ela conseguiu ter dito dito que temos em cinco meses, nem lembrado para port Mohammad, De fato, nós trabalhamos muito, muito bem-vindo para uma pessoa, e真的很 bem. Então, a gente não tinha que fazer a guiatação com a guiatação com piada, mas muito geralmente com a guiatação. Então, o que aconteceu com a guiatação em brazil é um guiatação, estava sem criticidade a guiatação com piadação com piadação com si não. não é muito crítica. Mas, por isso, o que a Saldana e a Coaching, é muito importante que o coach do Flamengo é muito importante fazer isso. Por isso, o que o Presidente é que o presidente que é um presidente e a Saldana é uma memória do Brasil Eu sou um um líder do Brasileiro de Comunista Partido. Então, ele me diz que ele me envia um manda-se para o teu mando, e ele me envia um nome, ele me envia um nome, então ele me envia um presidente. Então, ele me envia uma pessoa para participar do escritório de Vandapurra, e ele me envia um coche de matri, Então, a maior problema do Brasileiro de Brasileiro, ele tem muita gente que na empresa, e ele tem muita coisa. Ele teve uma entrevista com um nome em Anja Number Jersey, com um entrevista em Clodovaldo. uma entrevista, por exemplo, ele colocou um cartão de cartão, e ele colocou 4 eles, ele colocou o nosso grupo. Então, ele colocou o Jaze, Tostao, Gerson, Rivoli, então ele colocou todos os espaços, todos os espaços, todos os espaços. Ele colocou um uma música em uma música, uma música viola, uma música guitarra, uma música viola, uma música, uma música, uma música, um estacionamento, e ele colocou a grande coisa, ele colocou as pessoas e a gente, e então ele colocou o meu trabalho. É como a gente faz isso, que a gente faz uma música e-la, e você faz uma música, e assim, como uma técnica que tem um um nacional, um vizinho, Uma vez que a gente trabalha na próxima aula, uma vez que eles estão em Brasil em 17 anos, então eles estão ficando com as pessoas. Você está ficando com as pessoas que podem chegar a casa. Hemos trabalhado em 15 anos de trabalho. A pessoa que está trabalhando em um trabalho com que os trabalhadores em 14 anos, ela está em um assistente para Carlos Alberto. Então ele está ficando com isso. A final foi que o final foi que Ronaldo chegou ao final. Ele conseguiu fazer o que ele conseguiu fazer. Ele conseguiu fazer o que ele conseguiu fazer. Então, o que foi o que aconteceu com o Brasil? Na verdade, eu acho que a gente tem que viver com a vida brasileira com a vida brasileira, Mariosagal. Então, eu acho que a gente tem que ver com a ideia do que o que é 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 o que é.